Vamos lá galera, aqui começou aí pra gente a FNCS e com ela sempre temos itens grátis. Então vou mostrar pra vocês como vocês podem estar resgatando esses itens grátis através dos drops. Então já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e me apoia na loja que vai fazer total diferença. Então vamos começar mostrando pra vocês os drops da FNCS dessa temporada. Os dois primeiros drops que estão disponíveis hoje são dois emoticons, tá? Então esses dois emoticons é que estão disponíveis hoje pra gente estar resgatando. Pra isso a gente vai precisar assistir por 30 minutos algumas lives, eu vou deixar no comentário fixado pra vocês. Aí na próxima semana aqui a gente tem a opção, né? Progresso da recompensa começará em sexta, dia 20 de maio. Então dia 20 de maio a gente vai poder estar resgatando a mochila que sem dúvida pra mim é a mais bonita e a que compensa mais. Aí depois no dia 28 a gente tem uma tela de carregamento e no dia 28 também a gente tem um spray, tá? Mas hoje o que interessa pra gente aqui é esses dois itens que já estão disponíveis, que são dois emoticons da FNCS. Então caso você queira uma live que esteja funcionando com os drops ativos nesse exato momento, uma das opções é a live do Alf, tá? É só você chegar aqui e assistir por 30 minutos, vai aparecer pra vocês a opção do drops. Você vai vir nessa parte aqui, quando a barrinha ficar em 100%, você vai clicar aqui, vai ser levado pro seu inventário. E aqui você vai ter que resgatar esses dois emoticons aqui, tá? Não é simplesmente assistir que você vai estar ganhando, você vai ter que vir aqui no inventário e resgatar. E aí sim você vai estar ganhando. Mais ou menos, né? Porque eu já resgatei faz mais ou menos uma hora e até então eu não recebi. Deve ser algum bug acontecendo da Twitch. E tem algumas pessoas esperando esse spray aqui que eu tô mostrando pra vocês. E esse spray aqui a Epic Games anunciou que era pra ser entregue através dos drops também, porém com algum erro que tá acontecendo na Twitch hoje, não tá sendo entregue. Então pra garantir esse spray, você vai ter que ter jogado pelo menos uma partida do campeonato da Chica. Então se você jogou, você já conseguiu. E caso você não jogou, é pra você estar jogando esse mapa aqui que eu tô mostrando pra vocês, que é o mapa da Chica, tá? Corrida divertida da Chica, tem XP e tudo mais. É um mapa de corrida, você vai estar jogando esse mapa, conseguindo aí uma pontuação. E se você conseguir, eles vão estar entregando pra vocês a recompensa, tá? Também demora pra chegar essa recompensa na sua conta. E você só tem até segunda-feira pra jogar esse mapa, tá? Não tem pontuação mínima pra você fazer, é só você jogar que você já vai estar elegível pra receber.